E eu não entendo nada de internet, será que eu vou conseguir ter um projeto online algum dia e me libertar dessa merda desse trabalho que eu tô vivendo aqui preso todo dia no escritório? Ué? Claro que sim. Me fala, quantas coisas na sua vida hoje você sabe fazer que antes você não sabia? Porque simplesmente você aprendeu. Você foi lá, estudou, você teve mentores, você teve caminhos, você executou, você errou, você aprendeu com seus erros, você fracassou, você se fortaleceu e hoje você dominou, você masterizou. E se é algo que você faz muito bem, provavelmente você passou uns 10 anos fazendo isso. Que é uma continha aí que o Malcolm Gladwell escreveu vários livros, né? Blink e tal. Ele traz aí, né? São 10 mil horas pra você atingir a maestria de algo. Mas, sem dúvida nenhuma, hoje, com a quantidade de conhecimento acessível a um clique no YouTube, tutoriais, programas online, cursos, porra, mentorias, masterminds, grupos de negócio, Você tem muita opção pra se aproximar de pessoas que já dominam ou que você tá querendo dominar, que possuem histórias de sucesso, possuem caminhos onde você não vai precisar cometer todos os mesmos erros, você vai cometer novos erros, né? Você vai ter desconforto, você vai expandir a sua zona de conforto aí e isso pode causar um pouquinho de dor no início. Mas você vai aprender. Então, se hoje você acha que não leva jeito pra enterrar esses negócios de internet, então você não leva jeito pra vida, pra começar, né? Porque tudo hoje tem alguma conexão online, em termos de comportamento, né? Olha a sua vida. Fala pra mim que você não entende nada de internet e me fala se você não mexe no WhatsApp, se você não manda sticker, se você não responde e-mail, se você não tá nas redes sociais. Você tá, você só não tá com uma visão de negócio. E aí você talvez não tenha um reflexo natural de imaginar que tudo que você faz pra comportamento pessoal na sua vida, de comunicação, de interação, de até formato de trabalho, que de repente você usa essas ferramentas no seu trabalho atual, mas você não conseguiu parar pra pensar que você pode transformar isso tudo num negócio. Vai ser fácil, vai acontecer de um dia pro outro? Não, mas vai exigir curiosidade, vai exigir investimento de tempo, energia, dinheiro, provavelmente, mas que é totalmente possível. Basta você decidir, falar, cara, eu quero esse desafio na minha vida, eu quero aprender, eu quero me adaptar, eu quero ser flexível ao ponto de estudar isso daí e empacotar projetos e negócios e formatos do mundo. Essa é a nossa maior diferenciação em relação ao resto todo do reino animal, né? Essa é a nossa capacidade evolutiva e adaptativa pra aprender e executar e transformar contextos e ambientes, né? Em função do que é aquilo que a gente quer conquistar. Então se hoje você não tem facilidade com esse mundo da internet, do marketing digital, é algo temporário e você ainda, esse é o poder da palavra ainda, você ainda não domina isso tudo, tá? Não quer dizer que você não possa dominar. Então se você traçar um plano de ação, você vai chegar lá. Vai necessitar garra, resiliência, né? Foco, pra você seguir em frente. Mas se você virar a chave na sua cabeça falando, eu quero, você pode, você vai, tá? Então não dê muita voz aí pra esse medo, pra essa vozinha auto-sabotadora que tá te paralisando nesse momento. E isso não é uma desculpa, tá? E se precisar de ajuda pra seguir com os próximos passos aí, pra iniciar nesse mundo com os bons questionamentos, com as boas perguntas, pra você não perder tanto tempo ou tanto dinheiro, conta comigo. Eu tenho vários formatos aí de transformação, desde mentoria, programa online, o que for. Então você pode dar uma olhada aí na descrição, porque são programas que vão te ajudar a, primeiro, se autoconhecer, ter clareza de propósito, pra se definir um bom norte. São programas que vão te dar visão estratégica pra você planejar essa mudança com segurança e minimizar, né? Um monte de medo que tá na sua cabeça aí. Vai ser programas que vão te ajudar a tangibilizar esse norte numa ideia de produto. Pegar esse primeiro produto e fazer uma primeira venda. Depois pegar essa primeira venda e transformar em primeiras vendas. Pegar essas primeiras vendas e transformar num negócio com previsibilidade. Isso daí é uma escada, uma evolução que você vai conquistando a cada etapa. Então existem caminhos, né? Caminhos que eu percorri, caminhos que... Pessoas que eu ajudo aí, centenas de pessoas que se libertaram da CLT ou de um trabalho, numa prisão no trabalho, conseguiram se libertar e desenhar um novo ciclo, é com muito mais sentido, muito mais alinhamento com seus valores. Então é super possível, qualquer pessoa consegue, qualquer idade consegue. Já tive alunos de 17 anos até 65, estudantes aí que conseguiram desenhar o estilo de vida pés descalços, independente da idade. Você às vezes subestima o seu poder, cara. A transformação é infinita a nossa capacidade. Só que a gente vai criando tanta trava que a gente desperdiça o nosso bem mais valioso, que é o nosso tempo e a nossa energia. Então não desperdiça. Acredite que é possível, mas também não espera sentado assistindo Netflix, né? Dá o gás. Então conta comigo aí nessa jornada, se curtiu, dá um like, manda esse vídeo pra uma galera aí. Vou te desafiar aqui pra um quiz de três perguntas. Primeiro, você sabe quais os primeiros passos pra quem tá começando na internet? Segundo, você já tem produto digital? Terceiro, eita, você já fez alguma venda na internet? Porque se você respondeu não pra pelo menos duas dessas respostas, vovô aqui, tenho um presente pra você. Se liga, eu preparei um aulão animal onde eu vou revelar pra você os três segredos pra você começar do jeito certo e realizar suas primeiras vendas aí em 27 dias na internet. Mas não é essas aulas mentirosas que você vai ficar milionário de um dia pro outro. Aqui não tem essa causada aí dos gurus milhões não, tá? Aqui é pé no chão, é pé descalço, beleza? Então clica aí pra participar desse aulão que eu vou te mostrar um passo a passo simples e realista pra você começar na internet do jeito certo e ter uma vida mais livre, porque é isso que importa. Beleza? Seguimos, clica aí. Yey!